Olha, nem tenta. Eu não quero falar com você. Sarah entende, uma vez por todas, que eu não sou sua amiga, eu não quero ser, e muito menos a sua filha. Sai daqui! Você acha que vai substituir a minha mãe? Você é louca, mas é totalmente sem noção. Doida! Minha mãe era a melhor mãe do mundo. Melhor. Você nem é considerada mãe. Nunca vai ser. E, aliás, não fica com essa coisa que meu pai todo derretidinho por você? Isso não muda nada, tá? Ele tá doido. Só com esse seu decote horroroso, péssimo. Chega! Chega desse papinho de casamento, de amor, tá? Nem eu e nem meu irmão, a gente vai gostar de você. E a gente não vai deixar isso acontecer. Você tem que respeitar nossos sentimentos. E a gente te odeia. Te odeia. Eu queria. Eu queria ter morrido naquele sedante. Eu queria ter ido com a minha mãe. Pelo menos eu não ia ficar aqui com você. Eu quero a minha mãe. E você não vai ocupar a vontade dela. Sai daqui. Vai embora. Esquece a gente. E você não vai ficar aqui. Não vai sentir. Vai embora. Ele vai ter mesmo.